Eugénia Lima Em que a história é narrada principalmente por homens, conseguiu impor a sua sonoridade com a altura, a intensidade e o timbre de uma musicalidade ímpar que acompanhou várias gerações. Comecei por sorte e por acaso, porque o meu pai era afilador de acordeões e tinha muitas concertinas lá em casa, porque naquele tempo os acordeões eram poucos. Havia aquilo que chamam concertina, que é um instrumento teatónico, que se toca muito ainda no norte e no centro do país. E o meu pai afinava as concertinas e os meus pais eram pobres e não tinham nem para comprar brinquedos. Eu passava o tempo a brincar com os acordeões porque gostava de ouvir, ouvia os sons e gostava. E passava a minha vida a brincar com os acordeões e até a fazer maldades, que uma vez arranquei os botões todos a um e o meu pai teve que dar o novo ao dono. A partir dos três anos e pouco, comecei a brincar com o acordeão, mas já de uma maneira diferente, já a tentar fazer música, a tentar fazer melodias, a tentar conjugar as notas. E quando tinha quatro anos, aparecia a tocar as levadeiras de canessas. O José Freire, o pai e o filho, foram lá dar um concerto num café. Aí o meu pai levou-me a ouvi-los. Eu, quando os ouvi, comecei a chorar. Eu nunca tinha ouvido tocar tão bem. Eu fiquei encantada, fiquei deleitada a ouvi-los tocar. O senhor tem que comprar um acordeão a sério para a sua filha, porque olha que ela tem muita habilidade. E eu refirei logo. Eu disse logo, pois, eu estou farta de dizer para o meu pai que esta concertina que não tem a música toda, eu não sabia explicar-me de outra maneira. Compositora, tocadora, acordeonista, tocou em milhares de palcos. Desde que a sua beira baixa a viu partir ainda menina, para os palcos mais afamados na época em Portugal. Seguiram-se outros em diversos países, por onde espraiou um sem número de melodias que lhe deram base para editar mais de meia centena de discos, com início na década de 40 do século passado. Quando eu apareci a tocar, na minha família houve um certo constrangimento, porque não era de bom tom. A minha família sempre foi uma família católica. Eu, graças a Deus, também sou. Mas não viam muito bem que uma menina estivesse a tocar acordeon para o público. Não estava muito bem para a família. Mas a verdade é que o público começou a aceitar-me com tanto carinho, com tanto entusiasmo, que consegui vencer a repulsa, digamos assim, da família. Consegui contrariar os meus familiares que não gostavam que eu tocasse. E quando dei por mim, eles já estavam encantados e já estavam felizes. E eu estive sozinha com uma mulher a tocar até cerca dos 15, 16 anos. As pessoas começaram a gostar de me ouvir, eu criei um estilo diferente, porque eu tive sempre a preocupação, muito embora isso fosse por uma questão de vocação, eu tive sempre a preocupação de tocar de outra maneira, tocar à minha maneira, criar o meu estilo. Isso dá-me uma certa felicidade. Dos arraiais mais populares, às salas mais faustosas, a sua música foi ponto de encontro e de festa. Premiada, medalhada e distinguida com os mais diversificados diplomas e honrarias, não podia deixar de estar presente na nossa festa e no nosso festival. Tudo o que me aconteceu, aconteceu naturalmente. Nunca fiz nada. Eu até fui sempre um bocado, desculpe a força do termo, um bocado mandriona. Porque eu nunca fui daquele jeito de me agarrar ao cordeiro e estar a tocar 4, 5 ou 6 horas por dia. Não, nunca tive paciência para isso. Aquilo que eu faço é tudo o talento que Deus me deu, é a vocação que Deus me deu. Se toque bem, se toque mal, toque à minha maneira, como disse, tentei criar o meu estilo. Mas foi feito, por obra e graça de Deus, porque só por mim, o que é que eu fiz? Limitei-me a tocar umas coisas e então, no tempo de fazer bailes, foi um grande estudo. Eu comecei a fazer bailes com cerca de 12 anos. A primeira vez que toquei no conceito de Torres Vedras, foi em Vila Seca, lá em cima na serra. Sabe onde é, com certeza. Tinha eu cerca de 13, 14 anos, a fazer um baile. Símbolo entre gerações, esta singela festa que decidimos fazer representa o carinho com que queremos brindá-la, propondo a audição de jovens acordeonistas mais que promissores. A carreira da Dona Eugênia Lima é algo de muito especial. É um grande exemplo para qualquer acordeonista, porque em todas as épocas que atuou em vários países, e Portugal, ultrapassou grandes dificuldades. Nomeadamente, na altura não havia amplificação sonora, nem meios de transporte como há hoje em dia. E a Dona Eugênia teve que passar por várias consequências da sociedade e ultrapassou tudo isto da melhor forma. Soube sempre honrar e construir um grande nome no acordeão. E conheceu grandes acordeonistas e compositores de música para a acordeão do nosso país, mas, no entanto, sobressaiu sempre como a grande senhora do acordeão. E hoje ainda tem o nome de rainha do acordeão e que ainda hoje sabe honrar muito bem. Penso que a Dona Eugênia Lima é uma amália no acordeão, porque acho que ela é uma grande referência para qualquer pessoa que toca acordeão, porque fez grandes músicas e toca mesmo muito, e acho que qualquer pessoa devia de seguir o exemplo dela. O Festival Internacional de Acordeões do Mundo é também a ponta entre o passado, o presente e o futuro de culturas e de vontades que, renovadas, nos darão alento e forças para continuar a dar espaço às memórias que um povo constrói. No ano passado tive a felicidade de poder assistir a um concerto. Fui assistir justamente ao concerto onde apareceu o Raúl Barbosa a tocar acordeon maravilhosamente, de uma maneira diferente. É ele a tocar, não o pia ninguém, é ele. De uma maneira diferente de todos os outros, mas olha, fiquei encantada. E valeu a pena ter ido a Torres Vedras e fiquei realmente ainda com maior apreço pela Câmara Municipal por fazer esses sacrifícios, que não custa assim tão pouco, trazer acordeonistas do estrangeiro. E acho que justifica-se exatamente aquilo que a Torres Vedras está a fazer, achará a sirva de exemplo. Os Acordeões do Mundo têm sido um festival exemplar e digno de mostrar a imagem do acordeão no nosso país. É das poucas câmaras municipais a divulgar tão bem este instrumento que é o acordeão, mas este ano é um ano especial de homenagem à Grande Senhora do Acordeão e isso para nós, acordeonistas portugueses, é uma grande honra e poder atuar no mesmo concerto, para mim, é uma grande honra também. A existência de um festival como o de Torres Vedras, acho que é bastante importante e devem continuar a fazer. E acho que até é uma iniciativa que as outras câmaras deviam de aderir, porque divulga bastante o acordeão e mostra não só o lado popular, como o outro lado do acordeão que muita gente não conhece. Este festival erga taça de honra e da gratidão pela sua presença. Obrigado, Dona Eugénia Lima. Ficaram para sempre registadas nas nossas memórias composições suas como Minha Vida, Meu Sonho, A Minha Lágrima, Picadinho da Beira e o Célebre, Fadinho de Silvares, entre tantas, tantas. Quero dizer só umas palavras para finalizar. Para me dirigir muito emocionada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras e dizer-lhe que estou profundamente grata pela maneira como protege este instrumento, pela maneira como protege os acordeonistas, pela maneira como tem este festival, que é um exemplo que devia servir para todos e, sobretudo, por ter lembrado de mim e por homenagear. Eu, naturalmente, não sei se mereço. O que eu fiz por Torres Vedras foi tocar para o seu povo, tocar para o seu público. Nunca fiz mais nada, dei-lhe a música que sabia dar. Mas ao Sr. Presidente vai a minha gratidão e a todos os seus colaboradores, a todos aqueles que colaboraram para que eu esteja presente em Torres Vedras. Vai o meu bem, haja-me de sincero. Vai o meu abraço. E a todos desejo muitas felicidades, muitas felicidades pessoais para o Sr. Presidente, para os seus colaboradores. Muitas felicidades para a cidade de Torres Vedras e para o Sr. Conselho. Muita e boa saúde para todos e até sempre. Vai, haja. Muita e boa saúde para a cidade. A CIDADE NO BRASIL